Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vim aqui falar uma coisa rapidão, hoje não vai ter vídeo, vai ser só, quer dizer, isso é um vídeo Mas vai ser só eu falando duas coisas que eu esqueci de falar no vídeo anterior Meu cabelo tá uma coisa meio estranha porque eu já perdi a conta de quantas garoas ele tomou hoje Mas primeira coisa, eu queria agradecer vocês pelo apoio que vocês me deram naquele vídeo Vamos Conversar Sobre a Sociedade Que eu falei que tava corrido, complicado e tal, por causa do trabalho de gravar mais vídeos E gravar coisa melhor e não sei o que E vocês foram muito legais nos comentários, no Twitter e em todo lugar que... Sério, vocês foram muito legal, brigadão, sério, de coração mesmo, tá? E eu acho que eu vou conseguir gravar umas coisas bacanas agora no final do ano, se der tudo certo E outra coisa que eu esqueci, eu esqueci de falar várias coisas naquele vlog Mas essas duas coisas eram importantes e eu realmente tinha que falar Outra coisa que eu queria dizer é, tem muita gente nova aí no canal E sejam bem-vindos, inclusive Tocou o telefone Tocou o celular Onde eu tava? Ah tá Tem muita gente nova aí e eu queria pedir pra vocês deixarem perguntas aqui embaixo Pra gente fazer perguntas e respostas sobre o meu trabalho Pra quem é novo e não sabe o que eu faço Eu sou autônoma e trabalho com audiovisual Antes eu trabalhava com fotografia também Ainda tem alguns trabalhos de fotografia Mas eu tô passando mais pro lado do vídeo mesmo Vou deixar um pouquinho a fotografia de lado Eu tô focando o meu equipamento pra vídeo Tô mudando tudo realmente pra vídeo É o que eu amo fazer e é isso que eu quero ir Mas eu ainda faço fotos de vez em quando também Então deixem perguntas aqui embaixo sobre isso Eu sei que muita gente aí tem dúvida Tem gente que sonha em trabalhar com isso E ser autônoma também não é fácil Então qualquer pergunta que vocês tiverem Pode ser também sobre equipamento Qualquer coisa sobre audiovisual Que dentro do que eu conheço Porque também quem não sabe Eu não sou formada nisso Eu não estudei isso assim formalmente Tudo que eu sei eu aprendi sozinha na internet Então dentro do meu conhecimento Eu respondo questões de equipamento E outras questões de audiovisual Que vocês possam ter, tá bom? Deixa aqui embaixo Que eu acho que semana que vem Eu respondo pra vocês Hoje era só isso, tá gente? Então eu nem vou pedir um like Eu nem vou pedir pra você Não, eu vou pedir pra você se inscrever Se inscrever aí pra ver as respostas Pra essas perguntas E a gente se vê semana que vem Tchau Eu dei um tchau olhando pra lá Desculpa, tchau Pra vocês aí, aí ó Na minha frente Tchau 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 Tchau